Meus amigos e minhas amigas, o programa de hoje está babadeiro. Vamos falar sobre ações extremamente criativas, como foi o caso de uma camisinha gigante que foi parar num obelisco da principal praça de Buenos Aires. Teve também um restaurante de uma marca de perfumes, uma marca de luxo, assim, super conhecida. E por que eles fizeram o lançamento de um perfume com um restaurante pop-up? Até agora, pra mim, não tá fazendo muito sentido, mas enfim. Vou contar sobre essa ação. Teve também um caminhãozinho, um zoster truck, que é pra conscientizar a população sobre herpes zoster, né? E simula aí a doença. Vou explicar um pouco por trás dessa ação também, super inusitada. Teve alguns cadeados gigantes, também perfumados. Temos muita perfumaria aqui no episódio de hoje, invadindo aí alguns pontos turísticos do Brasil. Navio gigante atracando em Copacabana, como ação de marketing, que tá integrada com outras oito ao redor do mundo, né? Mas o Brasil, pra variar, arrasou muito mais do que os outros. E isso e muito mais você vai conferir agora. Enfim, gente, esse episódio tá recheado de muita informação, muitas ações extremamente criativas. No final, eu conto um resuminho de como foi o The Town também, na minha perspectiva, do meu ponto de vista, de forma muito reduzida, porque aqui a gente já tem 30 mil visualizações de 12 vídeos que a gente soltou ao longo de The Town. Parece que foi três meses atrás, mas foi em setembro. E é isso. Então, vocês conferem agora o resumo do mês de setembro aqui no Na Escuta. Fala, pessoal do Promovil. Tá começando mais o Na Escuta, o nosso encontro mensal em que a gente vai rever aí o que fez sucesso no segmento das experiências com as marcas. Brand Experience Live Marketing é aqui no Promovil, você já sabe. E antes de mais nada, acompanha a gente nas nossas newsletters, no e-mail. Estamos com um canal oficial dentro do WhatsApp. A gente queria muito essa atualização e, finalmente, temos agora. Então, a gente vai deixar o link aqui na descrição para você já se inscrever e receber as nossas atualizações em tempo real num espaço que não vai ficar ali no seu chat, nas suas conversas com as outras pessoas. Vai ficar na parte ali de atualizações, a gente e outros canais de notícias aí que vocês quiserem acompanhar que já foram autorizados, assim como nós. Então, estamos aí arrecadando assinantes e é um conteúdo muito bom, gratuito. Então, já fica aqui a recomendação. E acompanha a gente nas redes sociais, né? Tanto no Instagram quanto no LinkedIn. O Instagram, depois da cobertura do The Town, deu uma estourada lá. Então, não deixe de acompanhar. A gente está sempre com as melhores atualizações e coberturas de eventos por lá também. Já rolou o evento do Google para Black Friday, que a gente também fez a cobertura. E muitos outros vêm por aí até o final do ano, beleza? E se você também quiser chamar o Promovil para cobrir o seu evento, entra em contato com a gente, que a gente desenrola esse negócio, tá bom? Então, sem mais enrolações, vamos começar o episódio de hoje. Eu acho que o grande destaque do mês foi o The Town, mas eu vou falar sobre isso no final do episódio, porque a gente já falou muito de The Town, né? E a gente preza muito pelo timing aqui no Promovil. Então, a gente não... Acabou o evento, a gente fala um, dois dias e não fala mais disso, porque tem muito mais coisas acontecendo. Graças a Deus, o nosso segmento anda bem aquecido, anda acontecendo muitas coisas. E o episódio de hoje está sensacional. Então, vamos começar. Primeiro, o Boticário, que está sempre marcando presença aqui no Na Escuta, apostou na tecnologia e inovação para a campanha de lançamento do Her Code. Her Code, que é um perfume, aí, né? A primeira fragrância conectada da marca a um sistema de NFC, Near Field Communication, integrado que leva a um hub de conteúdo sobre prazer feminino. Então, não é só um perfume, não. Ele tem muito mais por trás. Mas o lançamento do Boticário não chamou atenção por conta desse hub de conteúdo aí que a marca tem apostado. e sim pelos cadeados, que é o elemento visual ali que está em torno desse produto, né? Que é o elemento gráfico da embalagem. Eles foram aplicados em alguns pontos turísticos do Brasil, parecendo de forma muito real. E isso é uma coisa que a gente tem trazido ao longo dos últimos meses e as pessoas já acostumaram o olhar delas para ver quando não é real. Óbvio que era muito diferente, né? Tipo, era um cadeado gigante num ponto turístico. Alguns desavisados até ficam tipo, nossa, mas como que eles fizeram isso? Será que é um balão inflável? Será que é, sei lá, um negócio de isopor? Enfim, como? Como, né? Eu acho que essa é a grande questão por trás de uma estratégia que envolve esse tipo de tecnologia, né? Que é chamada de Computer Graphic Imagery ou CGI, né? Computação Gráfica e tudo mais. Então, as marcas têm feito essas intervenções. Teve um vídeo que explodiu no Promovil, e eu acho até que eu falei aqui no Na Escuta, que foi o da Adidas, de um tênis da Adidas passando pelos arcos da Lapa. No The Town, também, o Itaú fez uma roda gigante passando no meio da cidade. Teve a caneca de Spaten, também, que rolou esse mês, que também fizeram uma caneca passando pelo meio de São Paulo, né? Então, teve esse, vai ter mais um depois, muito inusitado, que eu achei extremamente inteligente, inclusive, usando esse tipo de tecnologia. Mas é aquela história, né? Agora, conforme a gente vai vendo isso com frequência, a gente já vai, tipo, hum, tá, eu sei que é isso, mas, enfim, tá muito explícito o que é isso, ou, eu acho que é mais interessante quando você fica, tipo, cara, será que é real? Ou será que é aplicado? Enfim, as intervenções, inclusive, pra quem não sabe, né, você precisa de uma autorização, ali, da prefeitura, parece que aqui em Curitiba tem todo um processo, alguns ofícios, não sei se é ofício, mas você tem que pedir autorização pra usar a imagem desse espaço ou pra ir lá captar e tudo mais, né? Eu acho que é como se fosse uma produção aí publicitária, de uma propaganda e outros pontos, outras cidades também, né? São Paulo e Rio de Janeiro seguem meio que o mesmo protocolo. Então, não é você simplesmente pegar a imagem, ir lá, aplicar e é isso, né? E tô publicizando em cima disso. Não, tem todo um protocolo ali correto pra você estar utilizando, né? Inclusive, isso aconteceu no... Essas intervenções, entre aspas, do Boticário, aconteceram no Parque Lage, no Rio de Janeiro, no edifício Niemeyer, em Belo Horizonte, e na Rua dos Pinheiros, em São Paulo, né? E seguindo essa linha dos CGI's, a Netflix colocou uma camisinha gigante em Buenos Aires. Daí, quando eu vi aquilo, eu fiquei, não, pera, não, mas será? E daí eu vi que era você de AI e tudo mais, mas tá aí uma coisa que você fica na dúvida, entendeu? Tipo, não, mas eu acho que não é e tal. Daí você fica procurando vídeo no... A gente fica aqui procurando vídeo no TikTok, no Instagram, YouTube, pra ver de pessoas que estiveram presentes e aparecia, né? E daí, enfim, não que isso tenha acontecido nesse caso aqui, mas quando você se depara com isso, você desconfia, daí você vai certificar e daí vê que não, realmente era computação gráfica, mas mesmo assim, usada de forma muito genial e vou parar de falar e explicar aqui como que a Netflix fez isso na prática. Então, por que que a Netflix fez isso, né? Foi pra promover a última temporada da série Sex Education, né? que é um grande sucesso aí da plataforma e tá aí na sua última temporada. Eles usaram o obelisco de Buenos Aires e que foi encapado por uma camisinha gigante e deixou dúvidas no público se isso era real ou digital. E essa não é a primeira vez que o ponto turístico da cidade é utilizado, né? que fica na Plaza de la República foi coberto com preservativo. Em 2005, no dia 1º de dezembro, quando é comemorado o Dia Internacional contra a AIDS, o obelisco também foi protegido. Mas eu imagino que com a tecnologia de 2005, isso não tenha sido feito por meio de computação gráfica e sim de forma literal, o que deixaria tudo mais interessante, né? Eu acho que usar a computação gráfica nesse sentido é muito divertido, é muito legal, mas é um instrumento aí da tua... da experiência do usuário nas mídias sociais, né? Mas sempre que é possível transformar isso em algo real, né? Que a gente já tá usando aí os efeitos práticos, digamos assim, é sempre melhor, né? Mas se tratando na velocidade das informações e pra fazer os lançamentos e aproveitando a trend, vou chamar de trend aí do marketing, é muito interessante, é muito legal, né? Então eu achei genial essa ação aí para o Sex Education e a Netflix está investindo em experiências também pra promover uma outra série da sua plataforma, a One Piece, que é baseada aí num anime muito famoso, né? É extremamente longo esse anime, inclusive, é imensa, assim, a história. E eles fizeram aí um live action e esse tipo de movimentação na indústria do entretenimento é sempre olhado com olhos muito mais atentos, né? De quem era fã da série original, porque historicamente os live actions geralmente têm a tendência de estragar, entre aspas, a obra original, né? Então eu imagino também o esforço da Netflix em refletir que essa é uma série muito legal, muito bacana e teve que se esforçar ainda mais por conta dos investimentos que foram feitos ali, mas pra se conectar também com os fãs da série original, né? E como que isso foi feito? Na verdade, foram nove ativações que foram feitas nos Estados Unidos. O famoso parque de diversões em Santa Mônica Bay, em Los Angeles, teve sua roda gigante e cabine de fotos personalizadas, apresentações com DJs e shows de drones com representações impressionantes de dois personagens como Luffy e Buggy. Já na Itália, os fãs assistiram os primeiros episódios da série em um ambiente bastante incomum. A piscina de Bunny Misteriose em Milão teve a exibição dos dois primeiros episódios, além de sessões de fotos, degustações e brindes. Mas, pra variar, o Brasil é o que mais arrasa e, não sei se vocês viram o que aconteceu, mas viralizou muito a ação que foi feita aqui no Brasil, que foi, que aconteceu aí no dia 31 de agosto, o Vogue Mary, o primeiro navio dos piratas do Chapéu de Palha, né, que é o personagem principal protagonista ali da série, atracou a praia de Copacabana no Rio de Janeiro. Então, eles colocaram literalmente o navio recriado ali, baseado na série, mais um trabalho excepcional aí da TM1, que, inclusive, levou um navio muito fidedigno para a Comic Con Experience no ano passado pra Amazon. Eles fizeram isso e, assim, foi incrível, né, tipo, foi um resultado, assim, impressionante. Eu não tive a oportunidade de ver pessoalmente, mas pelas fotos, assim, genial, né, os fãs foram convidados a reproduzir sua própria versão do pôster do filme por lá, né, então, ao invés de fazer um Photo Opportunity, que é só um cenário, ou fazer com um CGI, tá aí o efeito prático, né, que é, claro, que é muito mais trabalhoso fazer isso, mas o navio em si pra gerar toda essa experiência e esse buzz com fãs e também se destacando aí entre as ações da Netflix pra promover a série. Não foram só essas, tá, tiveram outras também e você confere tudo no post que saiu no Promoviu, a gente vai deixar o link aqui na descrição, beleza? Falando em resgatar algumas produções bem-sucedidas, como foi o caso do One Piece, o Tinder e a MTV, junto com a Pluto TV, se uniram para recriar e reviver uma série que fez muito sucesso, uma série, um programa que fez muito sucesso na TV brasileira no começo dos anos 2000, que é o programa Beija Sapo, que era apresentado, inclusive, pela Daniela Sicarelli, eu não sei se vocês assistiam, são dessa época também, mas, enfim, o programa foi febre aí na falecida MTV, né, a MTV que saiu do Brasil, mas continua fazendo produções, tá nessa dinâmica que muitas vezes é confusa até de explicar, mas, enfim, foi um programa que foi ao ar aí entre 2005 e 2007 e a galera adorava, porque era muito focado aí no que hoje é a nossa geração Z, né, e muitas ativações, inclusive, coisas têm sido produzidas pensando nesse público, então, eles deram uma, uma, como é que chama? Repaginar. Então, eles deram uma repaginada nesse programa e chamaram uma apresentadora, uma influenciadora digital e atriz que tá super hypada, a Valentina Bandeira. Quem não sabe como funciona o Beija Sapo, é um programa de auditório, né, em que cada programa tem um príncipe ou uma princesa e eles têm que escolher meio que as cegas qual pretendente que ele vai ficar no final do programa, né, e teve uma festa de pré-estreia muito legal que foi produzida com a cenografia da Modale, inclusive, que vai contar um pouco dos detalhes agora do que que eles pensaram lá, mas já adianto que teve referências diretas à estética, ao cenário da produção, então, ficou muito legal, assim, porque as pessoas se sentiram como se estivessem, né, no próprio programa. Então vamos ver aí um pouco mais dos detalhes com o pessoal da Modale Cenografia. A Modale foi convidada pela agência Gávea para fazer a festa de lançamento do primeiro episódio do programa Beija Sapo, apresentado pela Tinder. O espaço escolhido foi o Love Cabaré, um espaço com uma estética burlesca e luzes vibrantes que se adequavam bem à nova identidade do Beija Sapo. Na entrada, o fluxo foi marcado por uma parcelera rosa vibrante, onde os convidados podiam tirar fotos bem no estilo red carpet. E para criar um clima de suspense para o evento, fechamos essa entrada com backdrop e posicionamos dois telões de LED para a exibição do primeiro episódio e acompanhamos com alguns sofás curvos com almofadas personalizadas para limitar a pista de dança. No centro do salão, bem na frente da escada, criamos um backdrop 360, otimizando o uso desse espaço que servia tanto para a marcação de palco para a apresentadora como um ponto de interação dos convidados. E esse backdrop recebeu um grafismo com a identidade do programa e também um acabamento de neoflex, iluminando o coração que ficava centralizado, bem vazado, onde dava acesso à escada de fundo para a subida do mezanino. Muito legal, né? Bem, e saindo dos sapos brasileiros e indo para os Estados Unidos, aconteceu uma ação muito interessante da Subway. Interessante, original, mas não muito inovadora, na verdade. eu vou explicar para vocês o que está por trás do dirigível que promoveu algumas experiências únicas para os seus clientes. É o seguinte, eles pegaram o dirigível e colocaram uma roupinha de sanduíche voador gigante. Simples assim, né? Porque o dirigível já tem um negócio meio pão, assim, né? Meio baguete. Então, a ativação foi pensada para que os clientes pudessem experimentar os quatro novos sanduíches Delhi Hero a 300 metros de altura. Quem esteve na cidade de Kansas City, Atlanta, Orlando e Miami puderam aproveitar os voos que aconteceram entre as oito da manhã e as duas da tarde, levando até 40 passageiros por dia. E eu espero que as pessoas tenham comido lá dentro também, porque eu achei sensacional. Imagina, você está assim num dia e de repente passa voando ali um sanduichão gigante, né? Outra marca, marca, outro clube, né? Que usou dirigível também recentemente, que eu vi nas redes sociais, eu não sei se outros fizeram, mas o que viralizou aí nas redes sociais foi o do clube São Paulo, né? O São Paulo que foi campeão agora da Copa do Brasil, inclusive, eles promoveram aí, eu acho que, a torcida, digamos assim, com o dirigível na véspera do jogo, se eu não me engano. Então, o pessoal está... Dirigível é um recurso que existe há muito tempo e eu acho que não perde a magia, né? Então, muito legal, muito criativo. E teve também... Gente, isso daqui não entra na minha cabeça, eu achei sensacional e ao mesmo tempo mexeu com as minhas emoções, que é um restaurante completamente inusitado, assinado pela Chanel. Sim, a marca de moda, mas principalmente aqui focando em perfumaria. Pois é, inspirada nos tradicionais dinners encontrados nos Estados Unidos, a marca lançou o Chance na semana de moda de Nova York. E por meio de uma ativação chamada Lucky Chance Dinner, um restaurante pop-up, a marca abriu no Brooklyn esse espaço e no local, o público é recebido por hostess e garçons e eles têm a chance de apreciar aí um cardápio e bebidas inspiradas nos perfumes. Muito inusitado, não é mesmo? porque a primeira coisa que eu... Quando eu vi bebidas inspiradas nos perfumes, eu lembrei da época de criança, eu acho que toda mãe ou todo pai, assim, que tem criança pequena fica com medo que... Ou passou pela experiência da criança tomar perfume, né? Não sei se vocês têm uma memória nesse sentido, eu fiquei pensando, meu Deus, Chanel, bebida inspirada nos perfumes. Bom, eu espero que eles sejam gostosos, assim, deve ter todo um trabalho ali de harmonização dos aromas, né? Porque, afinal, a gente está falando de uma parte mais olfativa, mas eu achei bem diferente. Eu quero saber o que vocês acharam dessa estratégia aí da Chanel. Outra marca que também abriu um restaurante pop-up que eu falei recentemente, deve ter uns três meses, eu acho, foi a Netflix, né? Que daí estava relacionado com os seus realities e programas de culinária, então tinham os pratos ali inspirados em cada programa, inclusive que eram apresentados nos programas, eu acho, algo nesse sentido. Então, tinha uma relação mais direta, mas esse do restaurante pop-up, né? Que é um restaurante que deve ficar aberto por pouquíssimo tempo, realmente foi uma escolha bem interessante da Chanel. Bem, continuando a história dos restaurantes, agora, uma que é um... Falar de uma marca que é um restaurante gigantesco, né? Vamos falar de McDonald's, que, mais uma vez, está participando aqui do Na Escuta por fazer ações aí fora do comum. Em alguns dias atrás, o McDonald's instalou uma horta vertical na Avenida Paulista. A gente, agora, enquanto eu estou gravando o podcast, na última semana, a gente passou por uma onda de calor no Brasil todo, né? Muito grande. E isso é mais um dos reflexos do momento do nosso planeta, do nosso momento climático, né? Então, é algo de se preocupar, digamos assim. E muitas marcas estão adotando as políticas de SD, pensando muito nisso também, em um contexto que a gente está presenciando agora, que a gente está vivenciando agora, e também social e de governança, mas o sustentável tem sido cada vez mais chamado, né? Por conta de tudo isso que está rolando. então, vai ser, já tem sido mais comum, eu acho que a gente já está até se acostumando com ações muito sustentáveis por meio das marcas, né? Nesse caso, a ação foi realizada num abrigo de ônibus na Avenida mais famosa do Brasil e teve como objetivo promover o recém-inaugurado MEC mais sustentável do Brasil. São 6 mil mudas de tomate cereja expostas em um totem na Avenida Paulista e conta com um sistema de irrigação contemporizador, além de ter sido produzido com materiais que terão descarte correto. O público poderá levar as plantas para casa, inclusive, e a ação permaneceu até o último dia 25 de setembro. Então, aqui é uma ação focada no público, né? Mas quanto mais as marcas conseguirem arborizar as ruas, melhor, né? Porque muitas vezes não adianta, a parte pública acaba não conseguindo atender ou fazer muitas coisas. Então, intervenções criativas indo por esse lado sustentável têm sido cada vez mais bem-vistas e necessárias, né? Para as nossas cidades, inclusive. E ainda no tema do ESG, a Gerdau apresentou um esquadrão de robôs de aço na 13ª virada sustentável, né? Vou explicar um pouco melhor sobre essa ação da Gerdau. A maior empresa brasileira produtora de aço e o Ministério da Cultura apresentaram ao público o projeto Robôs Futurísticos, o Esquadrão Tecnológico do Futuro Sustentável. Aconteceu na última virada sustentável, que rolou no Parque Vila Lobos, em São Paulo, e este é o maior festival de sustentabilidade do Brasil. Foi feito em parceria, inclusive, com a ONU e várias outras instituições. A Gerdau, como principal patrocinadora do evento, que recentemente, inclusive, participou muito ativamente do The Town, e a gente cobriu isso, inclusive, está aqui novamente. Ela tem se destacado, inclusive, pelas suas ações de marketing. Enfim, no evento, os artistas combinaram arte, cultura e sustentabilidade em um contexto criativo e educativo. E foram três instalações. A primeira foi o robô Ektron, que representa a importância da cooperação e da solidariedade na reivindicação da pobreza. O segundo foi o robô Vitalis, que destacava a importância da saúde preventiva de um estilo de vida saudável. E o terceiro foi o robô Aquatron, que reforçava a importância da conservação e do sustentável dos recursos hídricos. E foi o robô empenhado em preservar, revitalizar e garantir o acesso à água limpa e saneamento básico para todos. O que vocês acharam da ação? e o que vocês acreditam que seja o futuro do marketing aliado com essas práticas de ESG? Acho que tem muita coisa para acontecer, né? E continuando em São Paulo e várias outras cidades, na verdade, né? Teve uma outra ação de conscientização, né? Que rolou nesse mês que foi sobre a doença herpes zoster, né? Por meio de um motorhome. Vou explicar melhor como que funcionou essa ativação. o objetivo dela era conscientizar a população sobre o risco do herpes zoster no Brasil inteiro, né? Essa doença que também é chamada de cobreiro e é causada pelo vírus varicela zoster, o mesmo vírus causador da catapora. Então, até explicar um pouco melhor para vocês que é interessante, né? Aqui a gente está trazendo as ativações, mas acaba informando sobre outras coisas, né? correlatas. Eu tenho um caso na família, inclusive, é uma doença terrível, assim, e todo mundo que já teve catapora tem o vírus, né? E a gente está falando, tipo assim, eu acho que todo mundo, inclusive, quando é criança é incentivado a... Incentivado entre muitas aspas, né? Mas os pais já falam não, pegue a catapora logo porque depois você não fica com as cicatrizes, né? Eu... Não que a minha mãe tenha me exposto, né? Mas eu tive quando eu era criança e rolava esse papo. Então, o vírus, ele... Você não cura, né? Ele manifesta ali no momento e depois ele fica adormecido no teu sistema imunológico, né? Se, enfim, até o final da tua vida você não tiver uma baixa significativa para reativar de imunidade, para reativar o vírus, posso estar falando besteira, tá? Os médicos de plantão, por favor, me corrijam se eu estiver falando besteira. Mas, enfim, eu até pesquisei aqui antes para falar para vocês. ele tem como retornar, né? E ele volta como essa doença que é marcada aí por algumas... Algumas lesões, assim, na pele e uma dor muito, muito, muito forte e acaba manifestando principalmente com pessoas que têm mais de 50 anos, né? Mas, por que fizeram uma ação chamada Casa Zoster, né? Que é uma casa móvel chamada Zoster Truck? Por que fizeram isso? Porque a GSK que é uma empresa aí que disponibiliza vacinas para prevenção dessa doença quer conscientizar e, claro, promover em segundo plano também promover este produto, né? Agora, falando sobre a ação em específico ela foi pensada para trazer sensações ao público com ambientes inspirados nos relatos de dores dos pacientes que desenvolveram a herpes zoster. É como se fosse um tratamento de choque, né? A casa móvel tem um espaço conjugado representando sala e cozinha e todos seus objetos e texturas ilustram as principais dores dos pacientes que incluem queimação choque e sensação de perfuração Então, é realmente muito dramática assim o tratamento disso e eles trazem isso para conscientizar até porque nos primeiros sinais da doença é quanto mais rápido você conseguir agir melhor para não evolução dela porque, enfim só tem tratamento até onde eu sei não tem cura O motorhome vai passar por São Paulo Campinas e Rio de Janeiro e seguirá a viagem passando por Belo Horizonte Goiânia Brasília Curitiba e Porto Alegre Muito legal essas ações de conscientização E continuando no papo dos trucks vamos falar sobre a marca Ipiranga que é uma grande distribuidora de combustíveis do nosso país que levou um caminhão e prêmios para o segundo encontro com transportadoras Esse foi o segundo ano desse evento que foi realizado entre os dias 30 e 31 de agosto no Royal Palm Hall em Campinas São Paulo contou com a presença dos executivos das principais transportadoras de combustíveis do país o que envolveu 400 pessoas O projeto foi realizado em parceria com a R8 Live vencedora de 2 megafones de ouro do Prêmio Live inclusive R8 super premiada aí pela gente A agência foi encarregada pelo planejamento desenvolvimento da estratégia e execução do evento que tinha como objetivo fortalecer o relacionamento entre a Ipiranga e as transportadoras criando uma chance para negócios futuros Na ativação foi escolhido um caminhão para ocupar a área interna do espaço representando o ponto de partida do modal rodoviário Gigantesco muito legal você deve estar vendo o resultado aqui do meu ladinho os visitantes podiam entrar no caminhão e também tirar foto além de curtir a atração musical do evento para promover mais interação entre o público tinha também um autorama personalizado com o tema dos caminhões em que os convidados podiam competir entre si e um olhar ESD além do painel sustentabilidade e movimento a agenda da plenária abordou assuntos relacionados à transição energética operações ecoeficientes e a importância da rede e dos consumidores e para contar ainda mais detalhes e passar para a gente um pouquinho como foi essa experiência desse evento a gente conversou com o pessoal da R-Live que conta mais agora A R-8 foi responsável por toda a ideação e produção do projeto Encontro com Transportadoras de Ipiranga Os principais objetivos eram compartilhar boas práticas de mercado premiar os melhores transportadoras e reforçar o relacionamento criando novas oportunidades de negócios Foi um desafio muito legal porque a empresa havia realizado a primeira edição do evento no ano anterior e o objetivo para 2023 foi justamente trazer uma evolução para o projeto como um todo O evento aconteceu no Royal Palm Hall em Campinas e o nosso trabalho começou com a criação da nova comunicação onde a gente propôs explorar os modais de forma igualitária no KV para que todos os parceiros se sentissem parte desse momento e tudo isso ficou muito mais bonito por conta da nova comunicação de Ipiranga A inteligência da arquitetura foi outro grande desafio pois a gente levou literalmente um caminhão de verdade para o hub dos parceiros portanto a gente teve que falar com diversas eras no paralelo como a própria engenharia por exemplo Nós da R8 podemos dizer com toda certeza que é um grande case e que teve um grande sucesso com ótimos resultados Legal né e tem mais coisa sobre rodas por aqui a gente está muito motorizado hoje Um outro evento voltado para o automobilismo que rolou recentemente foi o Hilux Weekend que aconteceu em Ribeirão Preto no interior de São Paulo e foi promovido na parceria da marca Toyota e a agência campeã do Prêmio Live também a KM Performa No evento a céu aberto os visitantes podiam testar os carros 4x4 da Toyota em pistas off-road além de conferir o line-up de veículos da marca e viver experiências memoráveis e a gente conversou com o pessoal da KM Performa que contou um pouco mais de detalhes sobre as experiências promovidas no Hilux Weekend O Hilux Weekend é um projeto que a gente desenvolveu para a Toyota que tem um objetivo criar uma experiência única de produto e marca para consumidores potenciais e consumidores reais da Hilux a nossa proposta de valor principal era gerar algo único exclusivo e que estimulasse não só uma conexão alta entre marca e consumidor mas que a gente fizesse um processo de venda efetivo não só a experiência pela experiência é por isso que o nosso projeto ele é integrado não só com a parte de marketing mas com a parte de venda da Toyota trabalhando regionalmente algo que fosse único para os dealers único para os consumidores e tivesse como resultado final uma venda com experiência a experiência gerando uma venda única nossa esse programa está longo e ele ainda não acabou mas é muita coisa interessante que aconteceu no mês que a gente tem aqui para trazer para vocês tá bom mas está quase terminando beleza vamos para o nosso penúltimo assunto olha que demais essa ativação da Canon na 7 Expo 2023 a marca de câmeras fotográficas em parceria com a Maxi Audio Luz Imagem nossa parceiraça e também de Prêmio Live organizou as ativações os três dias de feiras no estande chamado Virtual Production os visitantes puderam participar das ativações que tinham soluções completas de VP com a tecnologia de realidade estendida XR e o pessoal da Maxi também contou alguns detalhes sobre essa ativação para a Canon agora para a gente fala Cindy fala pessoal do Promovil primeiro mais uma vez obrigado aí legal incrível sempre poder participar um pouquinho com vocês aqui desse podcast dessa vez um formato diferente né online mas sempre um prazer estar aqui com vocês bom foi super legal esse case que a gente entregou em parceria com a Canon nós estivemos na 7 Expo uma das maiores feiras de tecnologia e broadcast da América Latina por lá nós dentro do stand da Canon montamos para demonstração a nossa tecnologia de realidade estendida de produção virtual ou virtual production como falam XR Disguise a mesma tecnologia de Star Wars Mandalorian e de grandes cases que nós da Maxi entregamos aí durante o período em que o evento online foi uma grande solução para o nosso mercado e a gente entregou cases bem relevantes com ela o resultado alcançado foi incrível como vocês podem ver no vídeo aí como o Tiago Rodrigues falou foi o stand mais visitado da feira foi uma experiência incrível para o público que pôde conhecer ali através da produção virtual a integração do ambiente real com o ambiente virtual tudo isso fotografado pelo Alziro Barbosa um dos principais diretores de fotografia do nosso país foi bem legal isso é Maxi bem e para fechar com chave de ouro eu não podia deixar de trazer um resuméx aí de The Town que foi o principal evento que aconteceu aí no começo do mês né foi desde o dia 3 ou dia 2 acho que foi dia 2 e 3 né de setembro ou 3 e 4 gente só sei que a sensação para mim é que parece que foi 3 meses atrás assim foi extremamente intenso a semana eu não sei se vocês acompanharam mas a gente fez uma super cobertura aqui no Promovil a gente soltou 12 vídeos só aqui no YouTube ao longo dos dias de evento né a gente cobriu para algumas marcas e para players também que estavam entregando por lá como foi o caso da LPL que fez toda a iluminação do The Town por completo teve a Sherpa com o Trident todos com o Itaú Dot Promo com 3 Corações e TM1 com o Gerdau então a gente contou todas essas histórias aqui no Detalhe fizemos vlog o nosso vlog foi super assistido eu estava com a Nath e com o Thiago né que é da nossa equipe aqui e foi muito legal participar da primeira da primeira edição do festival teve um primeiro dia oficial muito caótico né a gente vivenciou aquilo porque choveu muito forte vocês devem ter visto né mas o que a gente acompanhou ao longo dos dias é que se tratava da mesma empresa que organizou Rock in Rio não era Rock in Rio em São Paulo era The Town né isso eles deixaram muito claro inclusive no Learning Journey que era o Academy né do The Town que eu tive o prazer de participar então é assim foi primeira edição num lugar novo e muitas coisas de fluxos é inclusive demandas que foram surgindo ao longo do festival foram corrigidas dentro da própria edição algumas outras coisas só nas próximas edições mas eles falaram que eles próprios tem a cabeça de que a próxima edição vai ser sempre a melhor edição né então tem muito aprendizado ali no meio e uma coisa que eu senti da Rock World nos conteúdos que foram passados era essa essa mentalidade também pra você não enlouquecer eu acho né porque é muito problema pipocando teve uma reverberação muito forte nas redes sociais mas quem foi no primeiro no primeiro final de semana e no último final de semana teve experiências completamente diferentes né a gente acompanhou também os bastidores alguns dos bastidores né a gente teve um acesso muito legal ali no palco Skyline inclusive pra quem não viu dá uma conferida tá no vlog vai estar aqui no canal do YouTube na verdade eu acho que vai ter um card aqui no vídeo que a gente vai colocar pra você conferir e a gente teve resultados muito legais assim nessa cobertura em específico somando a quantidade de impactos que a gente gerou não só com impressões aqui no YouTube teve também a parte de Instagram a gente conquistou 3 mil novos seguidores a gente foi reconhecida lá tipo várias vezes por pessoas participantes comuns assim ninguém da nossa não é que ninguém da nossa área muita gente da nossa área também reconheceu mas assim isso nunca tinha acontecido antes né isso foi por conta do trabalho que a gente fez aqui a gente bateu 937 mil impressões então foi quase um milhão que a gente conseguiu gerar de impacto aí com Instagram site e YouTube né então pra gente foi incrível né é claro com o apoio dos nossos parceiros também dos nossos patrocinadores aí que estavam junto com a gente né e aqui no YouTube a gente fez quase 30 mil visualizações foi 29.9 mil visualizações dos conteúdos muitas interações então eu tenho muito a agradecer foi extremamente exaustivo a Nath ficou super doente depois eu não sei como que eu não fiquei doente depois também pelo tanto que a gente trabalhou é um trabalho muito fantástico também do Thiago Freitas Filmes que fez a captação e a edição extremamente rápido dos vídeos que a gente conseguiu soltar quase que em tempo real ali né então a gente preza muito pela qualidade das nossas produções e enfim questão de brindes questão das ativações achei tudo muito lindo assim em questão de ativações a gente vai vendo sempre que vai evoluindo cada grande festival não é sempre a mesma coisa são sempre coisas diferentes e é ali que a gente vê que tem um conjunto da obra assim sabe não é só cada uma fazendo uma coisa muito diferente todas estão sempre muito diferentes uma riqueza visual assim um trabalho cenográfico fantástico uma coisa que me impressionou é que as marcas estavam com geralmente mais do que uma experiência dentro ali da cidade da música isso me impressionou muito assim o fluxo entre elas sempre teve grande demanda assim para participar das ativações para conquistar os prêmios e etc eu achei isso fantástico assim teve algumas outras observações que eu fui passando ao longo do ao longo da própria cobertura assim mas a minha impressão geral assim é que com certeza na próxima edição já vai estar até talvez até melhor do que o Rock in Rio não que dê para comparar e que uma seja melhor do que a outra porque as duas são irmãs mas o The Town vai evoluir extremamente rápido até porque a gente está falando de São Paulo que investiu muito também São Paulo investiu no The Town para que a cidade comece a ser vista mais como um destino turístico de lazer e não só corporativo como ela é amplamente reconhecida e é utilizada então essa foi mais uma das estratégias e facilitações da cidade de São Paulo para fazer isso enfim não é só um festival de música é um festival de cultura e arte também então a gente conseguia ver isso em vários elementos ao longo da experiência do festival e eu acho que cumpriu super bem aquilo que se propôs e ai gente no geral acho que é isso não sei o que vocês acharam também agora que a poeira deu uma baixada que já passou não sei o que vocês sentiram do festival para quem não esteve presente o que percebeu das redes sociais e para quem foi também o que achou no geral mas para a gente aqui no Promovil foi mais uma cobertura super bem sucedida a gente mudou alguns formatos a gente não apostou em vídeo curto a gente apostou em vlog e foi muito mais gostoso para a gente de produzir e algo que a gente vai apostar para os próximos também para fazer mais eventos em formatos que sejam assim que a gente viu que vocês gostam bastante principalmente indo antes do evento começar que a gente viu que faz muita diferença tá bom pessoal é isso temos uma escuta eu não sei se ele ficou super longo ou se ficou com o tempo normal fiquem aqui com a gente acompanhem tudo que a gente tem atualizado e eu vejo vocês no comecinho de novembro agora espero que aconteça muita coisa legal aí em outubro beleza um beijo e tchau tchau tchau